Olá e bem-vindos a todos. Desde a proibição de usar saltos altos ao redor de monumentos gregos antigos, até a lei escocesa que obriga a abrir o banheiro para estranhos, até a proibição de subir em árvores e postes de luz em Toronto, aqui estão as 10 leis mais estranhas do mundo. Vamos começar. Graças ao seu prestigioso passado antigo, a Grécia abriga alguns dos mais fabulosos monumentos da arquitetura humana, como a Acrópole em Antenas ou o famoso Templo de Hefesto. Mas se você quiser mergulhar em um épico helênico digno da odisseia, você vai precisar se preparar, porque se você tiver a infelicidade de usar saltos, não poderá pisar no solo precioso dos monumentos. Na Grécia, é estritamente proibido usar sapatos ou botas de salto alto dentro destas maravilhas arquitetônicas. Você pode imaginar que o piso é muito frágil após alguns milênios, e pisar em mosaicos antigos fora de preço em salto altos não é uma boa ideia. Esta lei não é a única que é estritamente aplicada. Existe outra que proíbe qualquer alimento ou bebida dentro dos monumentos. Até mesmo chicletes são proibidos. Quem entre nós não escalou uma árvore quando era criança? Bom, claro, nem todos somos filhos da selva como Mogli, e quem sabe alguns de nós já vivemos em lugares onde este tipo de atividade não era tolerado. Em Toronto, por exemplo, uma das cidades mais bonitas do Canadá, e certamente a mais populosa, é ilegal tentar subir em uma árvore. Na verdade, é uma ofensa real, punível por lei, e pode acarretar em multas muito caras. A conta pode chegar a 365 dólares se você for pego em flagrante, como aconteceu recentemente com um jovem que foi pego escalando uma conífera no parque de Belouve. Esta lei, bem incomum e certamente odiado por todos, não é a única que tem por lá. Na verdade, as crianças pobres nem sequer podem brincar na neve no parque de diversão. Portanto, não há brigas de bola de neve entre amigos. Ah, quando o verão chega e a atmosfera floresce com o ar do mar e as loções bronzeadoras. Nem todos gostam do calor do verão, mas as férias na praia não seriam nada sem aqueles velhos castelos de areia. No entanto, você deve saber que em algumas praias é proibido construir castelos de areia, sob pena de uma multa muito alta. Em Malorca, por exemplo, é proibido construir palácios ou fortalezas de areia, e qualquer infrator pode ser multado em 100 euros. Mas você deve saber que Malorca não é realmente a única cidade espanhola onde reinam leis tão estranhas. Porque na Galiza e na ilha de Tenerife, a praia de Gestapo também fica de olho no grão. É pior, porque ali as multas para a construção de um castelo de areia podem ser até 1.500 euros. Os legisladores por trás das leis, detestados pelos turistas, justificam isso como um argumento bastante válido. Dizem que foram criadas para garantir a ausência de qualquer obstáculo na praia que pudesse dificultar as equipes de resgate. De fato, em plena ação, esta última poderia tropeçar nas construções de areia ou cair nos buracos cavados pelas crianças, o que seria um incidente bem infeliz. Bem-vindo à Suíça, a terra dos relógios de cuco e do delicioso chocolate de leite alpino. Mas cuidado, porque na Confederação Suíça existem algumas leis que são no mínimo bizarras e para as quais não há explicação lógica. Tomemos esta lei absurda, que proíbe formalmente o corte da grama aos domingos. Esta lei existe em muitos municípios suíços, que também proíbem o uso de furadeiras elétricas para fazerem furos. As leis ultrapassadas foram adotadas em uma época em que o princípio da ensonorização ainda não existia. Então, não queremos incomodar os vizinhos a altas horas, mas e se tivermos uma necessidade urgente ou algum tipo de emergência? Se você quiser manter um leitão como um animal de estimação na França, existem alguns nomes que você deve evitar. Na verdade, tenha cuidado se você nomear seu porco de Napoleão, porque a França pode não ser mais um império, mas algumas leis imperiais ainda estão em vigor. Esta lei ridícula vem da época do esplendor de Napoleão e do apogeu do império. É preciso dizer que o imperador era sensível em relação à sua reputação e não queria se associar a um animal tão imundo. Mas se ele quisesse dar um nome real ao seu adorável porquinho, sem correr o risco de infringir a lei, ele poderia chamá-lo de Louis XVI ou Carlos Magno. E se fosse uma porca, por que não chamar de Elizabeth II? A justiça francesa é frequentemente citada como um exemplo no mundo, para ilustrar a inteligência e a imparcialidade das suas instituições. Mas, como qualquer iniciativa humana, ela tem sua cota à parte de ineptidões e leis completamente sem sentido. Mencionemos esta lei, que simplesmente proíbe tirar fotos da Torre Eiffel assim que escurecer. Se esta lei parece totalmente sem sentido, bom, você na verdade está enganado. A lei realmente existe e faz sentido, de certa forma. Significa que você não pode tirar nenhuma foto do antigo monumento de aço à noite, sob pena de uma multa ou mesmo de uma ação judicial. Mas os turistas devem ser tranquilizados desde o início, pois se esta lei está bem registrada nos anais da justiça, ela diz respeito a empresas. Ou seja, devem de fato pagar antecipadamente por uma autorização de uso de imagem noturna iluminada da Torre Eiffel, pois elas são protegidas por direitos autorais. A Escócia é a mais famosa por seus rags e highlands do que por suas leis incomuns. Portanto, temos uma lei terrível vinda de lá. De fato, nesta antiga nação celta, o censo de hospitalidade deve ter sido mantido em altíssima estima, como mostra esta lei, que você viu que exige que dê a estranhos completo acesso aos banheiros da sua casa. Você ouviu bem. Por lá, se alguém bater na sua porta e pedir para usar o banheiro, por lei você é obrigado a deixá-la entrar. A lei é incomum e misteriosa, ninguém sabe de onde veio. Porém, ela merece a medalha de ouro por absurdo, e ainda está em vigor na Escócia. O sistema de justiça criminal americano ainda é indiscutivelmente um dos mais eficazes e dissuasivos do mundo, pois conseguiu manter uma certa coesão social nos Estados Unidos. E graças à magia de Hollywood, os tribunais americanos e seus procedimentos judiciais não guardam mais nenhum segredo para nós. Mas objeção meritíssimo, Porque quando se tratam de leis absurdas, a América não tem falta de inspiração, e praticamente todo estado americano tem seu próprio absurdo legal. Connecticut, por exemplo, é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, e é também um lar de hotspots culturais, com uma prestigiosa Universidade de Yale. Seu sistema penal e judicial é também um dos mais tolerantes do país, é um dos poucos estados americanos a ter abolido a pena de morte. Mas Connecticut também tem algumas leis absurdas. Por exemplo, neste estado não é permitido treinar cães em certos lugares, como na cidade de Hartford, mas a situação fica pior. Em Connecticut, você não pode nem mesmo beijar sua própria esposa aos domingos. A verdade é que não sabemos quem está por trás de uma lei tão estranha, mas você pode pensar que ela foi criada por um marido que não gosta de beijar sua parceira. E novamente voltamos aos Estados Unidos com mais leis absurdas. Em Asheville, Carolina do Norte, por exemplo, você tem que se cobrir no verão e no inverno para não pegar uma constipação, porque se você espirrar em público na rua, você deve saber que é provável que receba uma multa. E ela existe. É uma lei que, por mais estranha que pareça, e está escrita no Código Penal da cidade, mas você pode ser multada por isso. Não podemos dizer quem o adotou pela primeira vez ou quando foi adotado pelo estado, mas sabemos que se baseia na boa intenção de não poluir os outros se você estiver doente. Mesmo assim, você não se divertirá muito se alguém o fizer pagar uma pequena fortuna, por não conseguir abafar um espirro alto, não é? Especialmente se for uma simples alergia sazonal devido ao pólen. E é claro, como sempre, deixamos o melhor para o fim, com esta lei absurda. No vasto território do Alabama, é proibido colocar sal em uma via férrea, correndo o risco de incorrer na pena de morte. Esta lei pode parecer surreal e sem qualquer base lógica, mas você pode imaginar que no Alabama, ela foi adotada por uma razão precisa. Nos dias do Velho Oeste dos Cowboys, este estado era considerado um paraíso para o gado, com milhares de rebanhos pastando em suas vastas pradarias. E para proteger os fazendeiros, a lei estadual exigia que qualquer dano causado a um animal tivesse que ser totalmente reembolsado, o que também incluía animais atropelados por trens. A empresa ferroviária teve que pagar o valor de mercado da vaca, o bezerro triturado, ao seu proprietário. E isso levou alguns criadores a criarem um esquema, no mínimo maquiavélico, que seria muito lucrativo. Eles não hesitaram em atrair suas vacas doentes para os trilhos, jogando sal neles. Os animais, que gostam de lamber este condimento, correm para os trilhos do trem, para se banquetear com sal e então o trem chega cansado e põe um fim à sua existência. Assim, a empresa ferroviária reembolsa o preço total da besta em fuga, mesmo que seu valor de mercado esteja diminuindo, ou seja até mesmo nulo. E como ninguém pode provar a saúde da vaca depois, a lei foi introduzida para desencorajar os agricultores de praticar esta fraude. E isso é tudo por hoje. O que você achou dessas 10 leis absurdas? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tudor zaznuch... Tudor zaznuch... Tudor zaznuch... Tchau, tchau.